Música Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Vai ser muito bom, o Brasil vai ganhar de 3 a 0 O Brasil vai ganhar de 2 a 1 Brasil ou Chile? Brasil, Brasil! Brasil! Querem uma final com a Argentina? Não, não, não Por que não querem? Porque não, o Messi é muito bom O Messi é muito bom, muito bom O Brasil e a Argentina na final, vai ficar 3 a 0 para o Brasil Um gol do Bernardo e os dois do Neymar Messi, 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 Messi Neymar, Neymar, Neymar Ô Messi, você é muito lindo Casa comigo Casa comigo, Messi Uuuuh Si, 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 lê, lê, lê Não vai dar para você Si, si, lê, lê, lê Não vai dar para você Si, 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 lê, lê, lê Não vai dar para você Uma vez, você é muito bom Hoje vem cá, se, lê, lê, lê Não vai dar para você E aí Não vai dar para você Rápido, e aí Não vai dar para você A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! É um bom dia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia!